E a taxa média de juros cobrada das famílias brasileiras pelos bancos é a menor registrada pelo Banco Central desde 1994. Nos últimos meses, a taxa caiu e em outubro atingiu os 35% ao ano. A taxa cobrada das empresas também teve queda e está em 22% ao ano. Na reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 7,25%.